A CIDADE NO BRASIL 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 Abre a porta alas Abre a porta alas E a porta alas Abre a porta alas Abril rádra Boa noite. 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 Acredito. É um pouco mais difícil. O que é isso? É um pouco mais difícil. Você sabe que é uma coisa boa. Você não sabe que é uma coisa ruim, não é? Sim, é uma coisa ruim. É uma coisa ruim. É uma coisa ruim. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.